Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Isme do Estúdio Isme e hoje vamos começar mais um vlog. Gente, na verdade, esse vídeo vai ser curtíssimo, tá? Porque, na verdade, eu só vou dar uma explicação aqui pra vocês que eu tô tentando me adaptar ainda, porque eu quebrei meu celular. Faz uma semana, na verdade, que eu quebrei meu celular e aí eu tô assim, ele tava funcionando ainda e eu tava me virando com ele. Aí o Thiago falou assim, vamos tentar arrumar, né? E, na verdade, eu pedi pra ele tentar arrumar, porque ele queria comprar outro direto e eu falei, ai, não vamos gastar agora não, vamos tentar arrumar esse. Gente, mas ele tava funcionando, ele tava com a tela quebrada e aí ele levou pra arrumar e aí ele parou de funcionar. Ontem eu tava gravando um vídeo pra vocês, ontem foi o dia que eu peguei o celular e eu tava gravando um vídeo pra vocês e ele apagou e não quer ligar de novo e não tá carregando a bateria, eu sei lá, deu um tilt nele, ele não tá funcionando. Eu não tô conseguindo recuperar as coisas que eu tenho dentro dele, assim, então, assim, não sei como que vai ser. Tem muitas coisas que vai pra nuvem, né? Que eu já deixava salvo na nuvem, mas tem várias coisas que eu vou perder. Eu tinha começado a gravar vlog aqui pra vocês, tinha começado a gravar um vídeo com vocês aqui também. Na verdade, quando ele apagou eu tava gravando vídeo, então eu acho que eu vou ter que começar do zero gravar de novo. Então, assim, talvez atrague um pouco os vídeos que eu tenho que postar aqui por causa disso, né? Mas, enfim, gente, vamos que vamos, a gente tomba, mas a gente não cai porque a gente é teimoso, né? E, assim, eu tava... Ontem, na verdade, eu praticamente fiz só adesivos, então eu... Ó, esse aqui ainda falta eu cortar, ó. Mas tem alguns adesivos ainda que eu preciso terminar de configurar pra imprimir. Mas, gente, é só adesivo, eu não tenho... Assim, praticamente só adesivo que eu tenho pra fazer aqui nos meus pedidos, então eu nem vou mostrar pra vocês porque adesivo é adesivo, né? Então, tipo, né? Não tem nada de tão novo assim. Só que ontem eu comecei a fazer um teste de um molde novo. Que, na verdade, gente, assim, ó, faz um tempinho eu tava fazendo uns grupos do Facebook. Eu resolvi dar uma olhadinha pra ver o que tava acontecendo lá dentro, porque, assim, eu participo de alguns grupos do Facebook, mas eu não tenho costume de entrar e eu não fico postando coisa lá porque eu não tenho hábito de entrar no Facebook. Eu praticamente não mexo no Facebook, que eu até preciso começar a mexer mais porque postar nos grupos da cidade, nos grupos de Facebook da cidade ajuda bastante na divulgação, mas eu não tenho hábito de ficar indo, entrando e postando, enfim. Eu postei, eu acho que lá nos grupos o Arquivo da Agenda e do Mini Calendário, se eu não me engano. Mas, assim, enfim, eu tava voçando e aí eu vi uma moça que postou uma foto pedindo um arquivo, se alguém tinha, em formato de silhuete. E eu achei o arquivo lindo, assim, a ideia do arquivo, né? Não a arte em si, mas a ideia do arquivo que... E aí eu resolvi fazer a minha versão dessa arte. Tô atrasada, gente, atrasadíssima. Porque eu não ia fazer nada pro Dia das Crianças, porque eu não sou tanto de... Que eu até preciso começar a explorar mais. É, datas comemorativas. Eu praticamente faço mais corporativo. E eu faço pouca data comemorativa. Então, eu não sou tanto de... Eu faço mais arquivo pra vocês, assim. E aí, quando eu vi o arquivo, eu tirei um print e mandei pra Elisângela, que é minha super parceira aqui. Que ela sempre pede... Sempre tem coisa dela aqui aparecendo, coisa dela, que ela sempre faz comigo. E ela também, gente, é assim, ó. Vários arquivos que eu faço pra vocês aqui, tipo de caixinha, caixinha de doce, arquivos tanto aqui do YouTube quanto lá do Membros. Eu mando pra ela. Então, eu faço assim. Eu falo pra ela, ah, Elisângela, eu tenho alguns arquivos aqui, algumas amostras. Você quer dar uma olhada? E aí eu separo o que eu acredito que vai funcionar pra ela, né? Óbvio. Separo, coloco numa sacolinha e eu mando pra ela os preços que eu quero naquelas peças. E aí eu mando pra ela. Até hoje, tudo que eu mandei pra ela, ela ficou, assim. Então, pra mim, acaba compensando também, porque ela acaba tendo embalagens novas pra ela divulgar, né? Pra ela conseguir ali ter o público dela. E eu acabo também girando e aí não fica tudo aquele monte de coisa parada. Eu só queria no arqueio pra vocês e tudo aqui, né? Então, assim, tem vários moldes que eu acabo guardando pra ter até de base pra mim mesma, assim. Então, tem uma caixa aqui cheia de coisas, de molde, de coisas que eu fiz. Mas eu também tem muita coisa que eu mando pra ela, pra ela tentar girar lá. Então, assim, ela acaba me ajudando demais. E aí eu mandei um print pra ela. Falei assim, Elisandra, o que você acha dessa ideia, né? E ela amou. E então eu resolvi fazer. Aí eu consegui fazer ontem, gente. Mas, assim, ontem, eu juro, eu devo ter demorado umas duas horas e meia pra conseguir chegar no jeito que eu queria. Porque, assim, ó, eu não sei. Tem dia que enrosca e eu não consigo fazer, assim. Mas é um porta-copo, gente. Vocês devem ter visto esses arquivos já rolando por aí. Porque eu tô vendo várias pessoas postando. E é um porta-copos, ó. Então, pro Dia das Crianças, ele é um porta-copo assim. A gente consegue fazer temático. Deixa eu encaixar ele certinho aqui, ó. Então, ele tem uma basezinha aqui, ó, pra encaixar o copo na base. Eu não sei se os arquivos que as pessoas estão fazendo é exatamente assim. Eu fiz do jeito que eu achei que daria certo, sabe? Então, ó, ele é assim, tipo uma sacolinha porta-copo. Então, aí, aqui eu coloquei pra amarrar uma fitinha, pra dar uma seguradinha aqui, né, no copo. E ele é assim, ó. Aí dá pra fazer temático. Então, eu vou fazer de amostra pra ela uns dois teminhas, eu acho. Eu não sei exatamente quais temas que eu vou preparar. Mas eu acho que eu vou criar uns dois teminhas pra ela. Pra ela conseguir divulgar lá no Instagram dela. E se ela vender, tá tudo bem. Se ela não vender, também não tem problema. Porque aí é eu que tô enviando pra ela sem compromisso, entendeu? Então, geralmente, quando eu faço isso, eu faço assim. Eu faço e mando pra ela ou mando pra outros lugares. Na verdade, eu acho que eu vou mandar pra outra confeiteira também. Eu não tenho certeza. Pra gente conseguir ver se gira isso aqui. Porque eu achei a ideia muito boa, muito legal. E aí, gente, eu tô fazendo aqui. Eu tenho algumas artes pra fazer. Mas é arte de adesivo. Então, não tem nada assim tão, 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 tão diferente pra me mostrar pra vocês. Ah, gente, eu falaram. Eu tô amando que vocês estão interagindo um pouco mais comigo. Tenho várias pessoas que postaram. Que, na verdade, tem, né? Sempre assiste meus vídeos. Mas não tem o costume de comentar, gente. E assim, eu não tenho como saber quais são as pessoas que estão vendo o vídeo. E aí, a gente acaba criando um laço com as pessoas que comentam, né? Porque a gente sempre vê que tá ali. Então, eu sempre sei que a pessoa assistiu o vídeo pelos comentários. Então, por exemplo, a Lu e a Soraya sempre mandam emoji. Elas praticamente nunca falam, comentam coisas. Elas só comentam, assim, emojizinhos. Então, eu sei que elas sempre estão por aqui. Mas eu não sei. Elas não estão de trocar muita ideia. Mas aí tem alguns, por exemplo, o Romildo, o Edson, a Elayne, a Nádia agora. Gente, a Nádia tá maratonando o canal. Ela tá comentando em todos os vídeos. Eu tô achando o máximo. Eu tô amando. E assim, tem várias pessoas que sempre comentam. O André, gente. O André bate ponto aqui. Então, a gente acaba criando vínculo com várias pessoas que comentam, que participam aqui do canal. E assim, é muito legal a troca. É muito legal ver vocês acompanhando sempre. Porque é uma troca, né? Aqui, eu sempre falo. É muito gostoso. Enfim, gente. Eu só quero agradecer. Ai, gente. Eu vou mostrar pra vocês também o arquivo que o Romildo me mandou. Eu vou deixar aqui que ele postou pra mim. Que são os arquivos que ele fez. Ele faz parte dos membros e ele mandou pra mim alguns arquivos que eles estão fazendo lá. Aqui, ó. Os arquivos que o Romildo me mandou. Coisa mais linda. A caixinha ficou. Eu amo ver as diferenças, né? As personalizações que vocês fazem. Então, a caixinha de cartões que ele fez com uma graça, assim, né? Então, cada um adapta do jeito que acha melhor. Então, assim, gente. E ele me mandou e eu lembrei que eu preciso fazer pro Thiago. Porque quando eu fiz o arquivo pro membros da caixinha, o Thiago viu e ele adorou. E ele falou que ele queria uma caixinha porque o legal é destacar, né? A caixinha pra você abrir. E ele quer uma caixinha pra ele. Pra ele ter o prazer de destacar. Então, eu vou ter que fazer essa caixinha pra ele. Porque faz tempo que ele me pediu e eu ainda não fiz. E, assim, é muito gostoso ver. E o membro, gente, é assim. Todos os meses tem pessoas que entram, tem pessoas que saem, tem pessoas que ficam. Porque tem pessoas que só querem um arquivo específico. Então, vai, compra, pega o arquivo e já cancela, assim. E tá tudo bem, entendeu? Então, eu só fico feliz de poder contribuir. Eu fico muito feliz. Então, seja muito bem-vindo aos membros novos. Eu vou deixar aqui rolando. Aos membros que chegaram no canal, eu os que ficaram. Então, só que eu tento agradecer. Muito obrigada a todos vocês que me apoiam, me incentivam. Estão lá comigo. Eu fico muito feliz. E eu os que comentam sempre aqui também. Porque me ajuda demais. E, gente, esses dias eu tava tão desanimada. Porque, assim, meu celular quebrou. E aí, eu falei, gente, é agora, né? Como que eu vou fazer? E aí, mas eu tava dando jeito. Porque eu tava gravando a tela, tava começando a ficar toda preta. Mas eu tava dando jeito de usar. E aí, agora, gente, ela parou de funcionar. Mas aí, eu catei o tablet do Thiago. Eu vou tentar me adaptar. Porque eu queria gravar tutorial. E eu tenho que gravar as coisas, né? Aqui, certo? Do canal mesmo. Pra mim, não sumir por muito tempo. E aí, eu tô tentando me adaptar. Então, assim, se ficar estranho os próximos vídeos, eu tô tentando me adaptar. Porque é um tablet, tá? Então, eu não tenho suporte pro tablet pra conseguir gravar. Mas eu vou tentar dar um jeito. Enfim, gente. Coisas que acontecem, né? Faz parte. Mas eu vou tentar ver o que que eu consigo fazer. Até que eu consiga, né? Voltar ao normal aqui. Resolver esse negócio do celular. Se eu vou conseguir arrumar. Ou se eu vou ter que comprar outro. Enfim, gente. É assim mesmo, né? Acabei de ver essa atualização aqui na política da Shopee. E, sinceramente, gente. Eu não sei nem se eu vou deixar mais minha loja aqui dentro da Shopee. Eu acho que eu vou... Na verdade, ultimamente, nos últimos meses, eu tô com a loja na Shopee. Mas eu não tô nem mais investindo pra criar. Não tô criando mais produto novo pra por lá. Não tô criando anúncio. Só se alguém me encomenda alguma coisa, eu crio o anúncio direto pra Shopee. Mas, gente. Olha isso aqui. A comissão vai aumentar a partir do 1º de outubro. Ela vai aumentar, né? Que a última atualização que eu comentei com vocês era que existia uma taxa de R$2 por item vendido. E agora, a taxa vai ser de R$3. Então, por exemplo, aqui na comissão, ó. Eu uso esse programa aqui de taxa mais alta, né? Então, por exemplo, eu pago 20% de taxa em cada produto vendido. E ainda vou ter que pagar R$3 por item vendido. Então, por exemplo, se uma pessoa compra um kit de adesivos e compra, por exemplo, lácteos de sacola, adesivo básico normal e uma tag, por exemplo, né? Montei esse kit. Eu vou ter que pagar R$9, que é essa taxa aqui de item, né? Que são R$3. Então, se for em três anúncios diferentes. Se a pessoa não falar comigo e não criar um anúncio só, eu vou ter que pagar R$9 de taxa mais 20% em cima do valor, gente. E aí, sinceramente, essa taxa aqui de R$3, ela acaba ficando muito cara pra mim que o valor dos produtos não são altos, né? Não são produtos com valor alto. Então, acaba que não compensa. Na taxa aqui de 20%, eu acho que ainda até compensa você pagar esse valor. Mas os três, ah, gente, é muito, assim, eu acho que não compensa. Então, eu não tô mais colocando nada de investimento na Shopee. Eu não tô divulgando, eu não tô impulsionando mais produto. Assim, o que tá vendendo, tá vendendo sozinho, assim. Simplesmente, eu não tô fazendo mais nada. Porque, realmente, eu não sei nem se eu vou continuar com a loja na Shopee. Porque, assim, não tá compensando, gente. Vocês vendem por onde? Vocês vendem algum marketplace? Comenta aqui o que vocês estão achando disso. Porque, assim, eu, sinceramente, não acho que tá valendo muito a pena pra mim e pros meus produtos, né? Então, eu acho que eu vou reajustar os valores. Que aí não tem como segurar os valores. Eu vou ter que reajustar. E eu vou largar do jeito que tá, assim. Vendeu, vendeu. Mas eu não vou mais divulgar. Não vou fazer mais nada. Porque, sinceramente, eu acho que não tá compensando muito. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô começando a fazer? Tentando divulgar mais aqui na minha região, sabe? Porque eu acho que compensa mais eu vender pra pessoas aqui perto de mim do que vender pela Shopee. O da Shopee ainda compensa, às vezes, por causa do frete. Então, dependendo, gente, a partir ali de São Paulo pra cima, fica muito caro o frete aqui da minha região, né? Do sul. Então, pela Shopee, às vezes, contensa pelo valor. Mas, assim, sinceramente, eu acho que eu vou até parar de vender pela Shopee. Comenta aqui pra mim quais são as plataformas que vocês usam pra vender. Porque, assim, geralmente eu recebo orçamento pelo Instagram ou indicação de alguém que vem até pelo WhatsApp. E aí, eu acabo fazendo orçamento dependendo da região da pessoa e do valor do produto. Porque, às vezes, gente, pelo valor do produto, às vezes, compensa vender fora da Shopee ou não. Então, eu não fico passando e tentando tirar as pessoas da Shopee pra, né? Tirando as pessoas e querendo fazer orçamento fora da Shopee. Quando a pessoa vem pela Shopee, eu fecho tudo pela Shopee, independente do valor que fique. Porque eu acho que é política da empresa. A pessoa chegou pela Shopee e tá tudo bem. Quando a pessoa chega pra mim pelo Instagram e pede um orçamento, às vezes, se o valor do frete ficou muito alto, eu pergunto pra pessoa se ela quer fazer um orçamento pela Shopee pra ver se compensa pra ela ou não. Então, eu já criei anúncio pra pessoa testar cupom, pra ver se dava certo lá. E aí, eu acabo fazendo esse jogo na Shopee por causa do frete, né? Então, eu jogo dentro da comissão, né? Aí, eu explico pra pessoa que vai ter um valor a mais no produto por causa da comissão, mas, às vezes, compensa pelo valor do frete. Então, assim, eu tô fazendo assim por enquanto. Eu ouvi falar que o Mercado Livre é um pouco complicado criar loja lá, porque ele tem uma política assim, que você criou a loja, você tem um período curto de tempo que você tem que fazer venda. Se você não fizer venda nesse período, o Mercado Livre mesmo te exclui. Então, assim, eles não mantêm lojas lá que não vendem muito, né? Então, você tem que ter um fluxo de venda lá. Então, assim, eu já vi até gente ensinando estratégia de Mercado Livre, de você entrar com uma estratégia, assim, de entrar no Mercado Livre com um valor mais baixo de produto pra você conseguir gerar venda. Então, patrocinar anúncio e pra gerar venda, pra você conseguir se manter dentro da plataforma. Então, assim, eu não sei exatamente se compensa pra mim. Eu tô tentando investir um pouco mais aqui na minha região, de fazer contato com pessoas aqui da minha região. Mas eu não sei direito como que eu vou fazer ainda. Eu tenho que pensar em alguma forma de começar a divulgar mais e tentar fazer vendas em outros lugares e tentar tirar um pouco o meu fluxo da Shopee, assim. Porque as minhas vendas desde o começo da Shopee diminuiu bastante. Mas, assim, né, gente? Faz parte. A gente tem que ir estar aptando ali. E, assim... Ah, gente! Eu recebi uma pergunta da Giovânia, que ela também tá maratonando aqui os vídeos. E ela fez uma pergunta. Eu respondi ela ali no comentário. Mas, ó, ela perguntou o que eu coloco atrás dos adesivos quando eu mando. Com aquele papelzinho. Eu coloco isso aqui, ó. Então, eu coloco os cuidados, né? Então, como eu uso muito papel fotográfico, eu coloco aqui que é a dica pra você guardar os adesivos em algum lugar escuro que não pegue muita luz. Porque, com o tempo, ele pode alterar a cor. Então, eu deixo esse papelzinho em todos os produtos que eu mando. Eu mando isso aqui junto quando é papel fotográfico, né? Então, eu peço pra pessoa evitar deixar exposto a luz. Se possível. Se não for laminado, se não for nada, eu sempre mando esse recadinho aqui. Mas aí é papel fotográfico, tá? Se for tagzinha de laminado ou tag de papel offset aí, eu não mando, não. É só quando é o papel fotográfico. E é isso, gente. Ah, gente. Só mais uma coisa. Que eu quero muita opinião de vocês, tá? Preciso de ajuda de vocês agora. Eu acabei de gravar, gente, um vídeo de teste pra eu entender como que esse tablet vai funcionar pra mim. Que é esse vídeo de sacola aqui, ó. Porque eu tava recebendo pedidos de várias pessoas que não têm impressora e querem fazer sacola. E como que elas conseguem fazer sem uma impressora? Porque eu disponibilizo o molde, mas elas querem fazer riscando ali na mão, né? Então, eu gravei esse vídeo porque é um vídeo fácil pra mim porque eu vou fazer na hora e eu não tenho que criar o arquivo, imprimir, testar. Então, é muito prático pra mim. Então, eu fiz esse vídeo de teste e eu tava editando ele agora e eu não gostei. porque, além do tablet, eu não tenho uma posição muito boa pra colocar porque, né, o ângulo e tal, enfim. E eu também não gostei porque aí, como eu tô gravando muito de perto, essa câmera do tablet, ele fica toda hora focando e desfocando. Então, ele foca, desfoca. Então, a imagem tem hora que parece que ela tá pulsando, assim. Então, eu não gostei. Mas eu não sei o que eu faço, que é o único recurso que eu tenho. Então, o que que eu acho que eu vou fazer? Eu vou postar, eu vou terminar de editar ele, e mesmo assim, eu vou postar. E quem puder me ajudar, gente, vai lá, assiste o vídeo. Nem que for só um pedacinho, só pra depois me dar uma opinião, um feedback, pra falar, não, pode continuar gravando com o tutorial que a gente já comentou se achou assim. Ou se não, se ficou muito cansativo, ficou muito... Mas eu quero sinceridade, hein. Se ficou muito ruim, gente, pode me dar deslike no vídeo. Não tem problema. Se você não quiser comentar, vai lá no joinha lá e dá um joinha negativo, que aí eu vou entender que não ficou bom o vídeo. E aí eu dou uma segurada nos tutoriais, eu gravo só vlog, porque eu acho que vlog dá pra dar um truque aqui e usar assim mesmo. Mas nos tutoriais eu acho um pouco mais difícil de gravar assim. Só que eu queria muita opinião de vocês, porque eu tenho alguns arquivos que eu preciso terminar de gravar, né. Além dos membros, eu tenho, ó... Vou até dar um spoiler aqui, ó. Tenho os próximos vídeos, né. O da caixinha da agenda, fofa. E o mini calendário. São os arquivos que eu quero postar logo, porque como são arquivos pro final do ano e as pessoas têm que se adiantar ali, né, pra conseguir quem for criar kit, quem for fazer pra divulgar, enfim. Então eu quero postar o quanto antes. Então são os próximos vídeos que eu gostaria de postar. Mas se ficou muito ruim, gente, aí eu dou uma segurada nesses arquivos. E aí eu gravo o vlog. E quando eu resolver o meu celular, daí eu gravo, que aí eu deixo tudo preparado e gravo rapidinho, posto o quanto antes. Mas assim, gente, eu quero muita opinião, porque eu não gostei do vídeo. E eu preciso... É o período de vocês, né, porque me ajuda. Quem puder assistir o vídeo, gente, assiste e me dá um comentário lá embaixo falando que, ok, pode continuar gravando ou não. Espera, porque tá muito ruim. Pode comentar, gente. Pode me criticar, porque eu quero a opinião sincera de vocês, de verdade, tá? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha falação aqui. Eu espero que vocês tenham aguentado e me ouvir até o final, gente, porque dramas da vida, né, acontece. E é isso, gente. Beijo. Tchau.